Olá, crianças! Chegamos ao mês de junho. Mês de junho lembra festa junina, que lembra dança, comida típica, que lembra brincadeiras. Faremos a brincadeira de bola ao alvo. Isso mesmo! Lembra das bolas de meia que pedimos para vocês fazerem no último encontrinho? Vamos precisar delas, na verdade, de três bolas de meia. Também separe alguns bichinhos de pelúcia para servir de alvo. Coloque os bichinhos de pelúcia lado a lado sobre a mesa. Lembre de retirar todos os objetos que possam quebrar. Tira tudo de perto. Convida todo mundo que estiver na sua casa para brincar. Organize uma fila. Cada participante terá direito a três bolas de meia. Faça também uma marcação no chão. O participante não poderá passar dessa marcação na hora de jogar no alvo. Quando tudo estiver pronto, é só começar. Mira, escolhe um alvo, mira e joga a bola de meia. Aqui em casa, já escolhi os bichinhos de pelúcia que servirão de alvo. Estão todos arrumados lado a lado. A brincadeira já vai começar. Vamos lá, prepara. Yes! Deu bem o E.P. Deu bem o Mickey. A última flagra. Mira no alvo. O burro também caiu. Consegui. Três. É isso. Brincadeira Julina. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.